Marcelo Cedês A qualidade aqui é estouro, mané Essa novinha quando chega A galera enlouquece Perna grossa e rabentão Linda igual mulher do chefe Abre a roda que ela dança E tá que mina gostosa Os manos piram nessa bunda Que novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Diego Rico Vale do Lanche, Heraldi Lugações Enemã Produções E na gravação está estourada em todo o Brasil Negão vai ó Essa novinha quando chega A galera enlouquece Perna grossa e abertão Vinda igual mulher de chefe Abre a roda que ela dança E tá aqui mina gostosa Os mano pira nessa bunda Que novinha cabulosa Vai Patrícia, cabulosa, vai Desce, 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 desce Delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Novinha cabulosa Esse show é mais uma Exclusividade e em gravação Marcelo Cedês A qualidade aqui é estouro Maneja Maneja Vai batendo com a bunda do João Bupô no paredão 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 Seguraria com o rico vacilinho Vai, vai Ela tá de frente Ela tá de costa Ela vem dançando Com os banhora Ela tá de frente Ela tá de costa Ela vem quebrando Com os banhora Ela tá de frente Ela tá de costa Ela vem dançando Com os banhora Ela vem de frente Ela vem de costa Ela vem quicando Com os banhora Ai, mãe, para Cinta no pau de quebrada 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 Vai A qualidade aqui é estou e o mané Ela vem de frente, ela vem de costa Ela vem caçando com os bolha-hora Ela vem de frente, ela vem de costa Ela vem quebrando com os bolha-hora Ela vem de frente, ela vem de costa Ela vem caçando com os bolha-hora Ela vem de frente, ela vem de costa Ela vem salando com os bolha-hora Ai mãe, para Sinto no pó de quebrada Ai mãe, para Sinto no pó de quebrada Ai, mãe, para Sinto no pó de quebrada Vai no lanche, vai estourar no ligão Calma meu patrão, meu parceiro, rico, rico os lanches Preciso é só ligar, hein, que ele vem Vai estourar, hein, vai, ligão E quem gritar mais alto ganha um frasco de loló Vai, negão Vai, 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 vai Vamos embora ainda gravações Encontrar tempo para vocês um caso de arrepiado Tá no bar e CDP, em social, todo lugar Catuaba, beija louco, ruim, acelerado Enlouquece a doméstica, tão danado pra cheirar A novinha fica louca, vai logo tirando arroz E o bagulho fica doido, é certo Beijo na boca, a mistura que deu certo Não tem coisa melhor, essa é a nova onda Catuaba com loló Olha o coração pra não parar, viu E é pressão, é pressão, acelera o coração É pressão, é pressão, vai me ensina até o chão É pressão, é pressão, não, não tem coisa melhor A mistura que deu certo é cachaça com loló É pressão, é pressão e acelera o coração É pressão, é pressão, vai me ensina até o chão É pressão, é pressão, não, não tem coisa melhor A mistura que deu certo Catuaba com loló Marcelo CD, a qualidade aqui é estoura, maré Chegou rico, rico, lanche Esse é moral E eu vou trazer para você, no caso de arrepiar Tá no bar em CDP, sozinho a todo lugar Catuaba deixa louco, o uísque acelerado Enlouquece, anoméce, tão danado pra cheirar A novinha fica louca, mais louca Tirando a roupa e o bagulho fica doido É sexo, beijo na boca, a mistura que deu certo Não tem coisa melhor, essa é a nova onda Catuaba com loló Olha o coração, Carlito E é pressão, é pressão, acelera o coração É pressão, é pressão, vai me ensina até o chão É pressão, é pressão, não, não tem coisa melhor A mistura que deu certo é cachaça com loló É pressão, é pressão e acelera o coração É pressão, é pressão e vai me ensina até o chão É pressão, é pressão, é pressão, não, não tem coisa melhor A mistura que deu certo é cachaça com loló Vambora, vambora, curtinho de maora Se mora, se mora, eu sou da hora Valcácio é da hora, Patrícia é da hora Geraldinho, bancadas personalizada É que é a hora, hein, negão Olha o coração E aí Tchau, tchau. Marcelo Cedes, a qualidade aqui é Estouro Mané. Pão de mulher, não vem essa peguinha Que ele vier, enfeitada na quebrada Tá pro que ele vier, as lianas ficam loucas Sem quebra que o bonde quer Pra quebrar, pra aceitar, pra dançar e rebolar Pra quebrar, pra aceitar e pra dançar Ao som do meu paredão Ela dança e rebola Ao som do meu paredão Ela dança e rebola As putianas ficam loucas Com essa novinha da hora Putianas ficam loucas Com essa novinha da hora Ao som do meu paredão Ela dança sensual Ao som do meu paredão Ela dança sensual Traz amigas, meu respeito E traz inimigas sal Traz amigas, meu respeito E traz inimigas sal E pra quebrar, pra aceitar, pra dançar e rebolar Pra quebrar, pra aceitar e pra dançar Ao som do meu paredão Ela dança e rebola As putianas ficam loucas Com essa novinha da hora As putianas ficam loucas Com essa novinha da hora Ao som do meu paredão Ela dança sensual Ao som do meu paredão Ela dança sensual Traz amigas, meu respeito E traz inimigas sal Para as amigas meu respeito e para a linha e minha sal Dia 9 inteligente, presta bem atenção Todo mundo tá fazendo repressão no coração Me liga no movimento, essa é a sensação Levanta a bunda pra cima, vai descer na deljão Levanta a bunda pra cima, vai descer na deljão É com você menino de ouro, vai! Marcelo Cedês, a qualidade aqui é estouro, mané! Mais um 9 inteligente, presta bem atenção Todo mundo tá fazendo repressão no coração Te liga no movimento, essa é a sensação Levanta a bunda pra cima, vai descer na deljão Levanta a bunda pra cima, vai descer na deljão Levanta a bunda pra cima, vai descer na deljão Levanta a bunda pra cima, vai descer na deljão Levanta a bunda pra cima, vai descer na deljão Chão, 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 chão Valeu, Loubinho, na hora Vai, Anny Vai pro lanche, tá estourado, ligão Heraldino com ações dos comandantes da parra Marcelo Cedês, a qualidade aqui é estouro, mané! E quando o time a hora toca, a novinha entra na dança E pina, bubui, balança E pina, bubui, balança E pina, bubui, balança Vai, ligão, vai! É o swingão que contagia, ninguém fica parado Swingão que contagia, ninguém fica parado Joga o bumbum pro lado Joga o bumbum pro lado Joga o bumbum pro lado E essa é a gruvadeira Sucesso no paredão A novinha fica louca e vai descendo até o chão Essa é a gruvadeira Sucesso no paredão A novinha enlouquece e vai descendo até o chão E joga o fundo no chão Vai, se vai, joga o fundo no chão Joga o bumbum pro lado E joga o fundo no chão Joga o fundo no chão Joga o fundo no chão E joga o fundo no chão Vão, digão! E quando de uma hora toca, a novinha entra na dança E quando de uma hora toca, a novinha entra na dança É o swingão que contagia, ninguém fica parado Joga o popô pro lado Joga o popô pro lado E essa é a gruvadeira Sucesso do paredão A novinha fica louca Vai definir até o chão Essa é a gruvadeira Sucesso do paredão A novinha fica louca E vai definir Vai Geraldinho vai Joga o popô no chão Joga o popô no chão E joga o popô no chão Joga o popô no chão Eu vou pôr no chão e na gravações Vai, e vai, e vai